É suva que me ama Não rega mais a terra É falta de trabalho ao trabalhador Por que estão tirando o pão da mesa? Por que está faltando tanto amor? Crianças que vagueiam pelas ruas Deixando seu futuro em outras mãos Ah, se meu país pudesse ver Que Jesus pode fazer Uma mudança em sua vida Ah, se meu país pudesse crer Que Jesus tem o poder Pra assarar esta ferida Brasil, você precisa entender Que só Jesus pode ajudar você Brasil, você precisa de um abrigo De um amparo, de um amigo Pra poder te socorrer Brasil, você precisa de um abrigo De um amparo, de um amigo Pra poder te socorrer É grande e devorando o pequeno É grande e devorando o pequeno Matando, pois tem medo de morrer É preço que inocente está pagando Respostas que ninguém quer responder Me diz quem é o culpado disso tudo Brasil, o que acontece com você Ah, se meu país pudesse ver Que Jesus pode fazer Uma mudança em sua vida Ah, se meu país pudesse crer Que Jesus tem o poder Pra assarar esta ferida Brasil, você precisa entender Que só Jesus pode ajudar você Brasil, você precisa de um abrigo De um amparo, de um amigo Pra poder te socorrer Brasil, você precisa de um abrigo De um amparo, de um amigo Pra poder te socorrer Brasil, você precisa de um abrigo De um amparo, de um amparo Pra poder te socorrer Pra poder te socorrer Brasil, você precisa de um abrigo As notificações As notificações Obrigado.